O último levantamento do IBGE mostra que o Brasil tem 32 milhões de idosos, o que representa 15% da população. Um grupo que, infelizmente, é alvo com frequência de violação de direitos. Em Goiás, isso não é diferente. A violência contra o idoso aumentou na pandemia. Entre 2020 e 2021, o número de casos cresceu mais de 20%. 2021 fechou com mais de mil ocorrências. Só nos três primeiros meses de 2022, 250 vítimas já procuraram a delegacia do idoso aqui em Goiás. Segundo a polícia, a maior convivência dentro de casa acabou expondo esses idosos a mais riscos. A maior parte dos casos que o idoso é vítima desses crimes é praticado por algum familiar, por um cuidador, uma pessoa próxima do idoso. E com o período da pandemia, isso acabou se agravando, uma vez que o idoso permanecia mais tempo ao lado desse possível agressor. E associado à questão social, muitas das famílias perderam suas rendas e a única renda passou a ser o benefício que esse idoso recebia, gerando uma situação de conflito e aumentando a quantidade de exploração financeira que esse idoso é vítima. O jornalismo da Record TV Goiás já mostrou diversos casos de agressões a pessoas com mais de 60 anos. Um deles foi o da Márcia Bolela, de 74 anos. Ela morreu depois de ser agredida pelo próprio neto, que não quis ceder a cama para a avó deitar. O jovem agrediu a avó com socos e pontapés. Ela chegou a ficar internada, mas não resistiu aos ferimentos. O neto da vítima está preso. Outro caso foi registrado em fevereiro deste ano, em Trindade. O idoso, de 97 anos, foi resgatado pela polícia militar depois de ser deixado sozinho e trancado em casa. A PM chegou depois de denúncias de vizinhos, que ouviram os gritos de socorro do idoso. Segundo informações dos militares, o filho do homem teria viajado para curtir o carnaval, deixando o pai apenas com água e um pacote de biscoitos. A vítima também morreu dois dias depois de ser hospitalizada. O filho do idoso responde em liberdade por abandono. O delegado acredita que essas vítimas já sofriam violência física ou psicológica há muito tempo, mas não denunciavam por medo ou vergonha, uma realidade de muitos idosos. A gente sabe que tem muita subidentificação dos casos, principalmente pela dificuldade que a gente encontra nas apurações. Sempre o idoso nega ser vítima daquela violência. Então, ele prefere sofrer a violência do que denunciar seu familiar. Então, a maioria das denúncias que a gente recebe é de forma anônima. Então, são pessoas de fora que notificam essa possível situação de violência. O crime pode acontecer de forma assutil. Existem várias outras situações que configuram violência, mas que muitas vezes as vítimas desconhecem. O idoso tem direito de administrar seu patrimônio da forma que bem entender. Qualquer interferência nesse sentido pode configurar crime. Seja algum familiar se apropriado de cartão de benefício, ou qualquer outro provento que esse idoso receba, ou qualquer pertença, objeto que ele tenha, isso pode configurar o crime de exploração financeira. Temos também diversas situações. Tanto a violência física, caracteriza crime, violência psicológica. A gente tem a violência chamada medicamentosa, na qual são ministrados medicamentos, esse idoso, em desconformidade com prescrição médica. A pena para esses crimes pode chegar a cinco anos de prisão. A realidade é que ainda falta conscientização sobre a valorização e preservação dos direitos do idoso. Em alguns casos, o poder público consegue dar suporte, com acolhimento em abrigos, por exemplo. Foi o que aconteceu com essa idosa, que vivia em condições precárias de higiene e passava fome, mas que hoje, finalmente, pode ter uma alimentação digna.